Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gasparello, estou com o Alexandre, proprietário da loja acotelaria.com, já vou falar um pouco hoje sobre os canivetes Opinel. Beleza? Ele vai falar, eu não. É isso aí. Muitos não conhecem, outros sim, esse canivete Opinel seria quase que um sinônimo de França, na área, né? O pessoal fala dos Lagioli, mas tem também o Opinel, né? Que é um canivete que o Joseph Opinel, lá em Savoar, na França, em final do século XIX, ou seja, 1890, por aí, mais ou menos, ele fez dessa maneira peculiar, que até hoje segue assim, né? É um canivete simples e que, em um período de mais de 100 anos, praticamente não teve mudança. Pode-se dizer que uma mudança teve nesse período, que foi que o filho dele, no meados do século passado, inventou uma trava, não sei se dá para mostrar essa trava aqui. Dá sim. Que é uma trava que eles chamam de viro-bloque, o giro-bloque, para travar a lâmina, tanto para fechar quanto para abrir também. E mecanismo bem simples também. Um mecanismo bem simples. Esse é um dos canivetes mais premiados de todos os tempos, pelo design, simplicidade e eficiência dele, né? Ele tem cinco partes, são apenas cinco partes, sem parafusos, né? Que é parafuso com tempo, todo e qualquer canivete com tempo, ele vai afrouxar, né? E você tem que estar dando, apertando e tal. Esse não, não. Esse daí vai passar um bom tempo e vai manter. Ele é muito simples, ele usa, a madeira tradicional dele é a bitwood, que não tem nem tradução para português. Muito levinha, né? Que é bom para carregar no bolso. Para carregar no bolso, exatamente. Eu até esqueço que tem um bolso, cara. Exatamente. A lâmina que eles usam no inox é um aço Sandvik, é um aço conhecido pelo ser um bom aço, né? Esse formato de lâmina, de reza a lenda, né? Que eles chamam de agatã, que puxa a parte dos turcos e tal, também auxilia para corte, para tudo, você vê que é arredondado, mas tem a ponta, né? É um canivetezinho bem resolvido, né? Simples, né? Resistente, bem resolvido. Não é à toa que é um dos canivetes mais premiados de todos os tempos, no mundo, mundo afora. É extremamente conhecido mundialmente, né? Por suas qualidades. E eles têm as variações, eles têm as variações de tamanho. Vou mostrar aí. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui, qual que é o tamanho? Esse é o número 8. O número 8, pelo tamanho mais adequado, é o que sai mais, né? Mundialmente falando, eu não estou nem falando do Brasil, mas no mundo. Esse é o tamanho bom de canivete. É. Aí ele tem as variações. Ele tem, por exemplo, esse aqui, que seria o número 4, que é um chaveiro. Ele tem, aqui é madeira pintada, ele tem ele com a madeira pintada, ele tem um treca. Esse aqui é o número 8. Também 8, só colorido, né? Colorido. Azul, né? Tem a lâmina e carbono, que também são bem... Eu estou vendo o número aqui. E tem o canivetezinho de tirar bicho de pé, que eu chamo, né? De cortar laranja e tal. Eu acho que não vai dar nem na... Não cabe no vídeo. Que número que é isso aí? É o número 13, né? Que é um senhor canivete. Isso aqui é mais para colecionador, para quem queira brincar, um churrasco, uma coisa do tipo, né? E tem outros, mas modernos também. E tem vários. Eles têm uma variação bem interessante, Gachorello, que é essa daqui, ó. Que é o outdoor, a versão outdoor. Que é uma versão modernizada, vamos chamar assim. Seguindo o mesmo padrão simples também, que é importante. Seguindo o mesmo padrão simples, mas aqui com o plástico já de alta resistência, de temperaturas e tudo, né? A lâmina um pouco mais espessa, a espessura um pouco maior. E o design é mais moderno, né? É. Essa daqui, ele é mais indicada, a Opnell, quando fez ele, fez pensando no esporte náutico, né? Quem vai mexer em barca-vela ou quem faz montanhismo, né? Que tem isso aqui, que é uma chavezinha de manilha, que você pode utilizar com uma chavezinha de manilha, né? Isso aqui pra cortar corda, a parte serrilhada, né? Pra cortar corda, né? Eu tenho a trava dele e tem também um apito de socorro, de resgate, de necessidade, né? Muito interessante, cara. Então, é uma versão mais moderna, vamos dizer assim. Esse aqui, na verdade, eu tava olhando a loja dele, que a gente podia filmar, falei, pô, esse é o pneu diferente aqui, que eu não conhecia. Aí a gente resolveu falar sobre o pneu. E eu gostei bastante desse aqui, cara. E o apito eu não tinha visto mesmo. Achei bem legal. É, um apito que vai pra lá de 110 decibéis, né? Não, apito é importante mesmo. É, é a função pra resgate. Pra quem vai pro mato, o pessoal, se não, não precisa ser desse canivete o pneu, mas é bom ter um apito, é. Exatamente. E aí tem outras variações, né? Que vai até saca-rolha, né? Número 10, com saca-rolha e tantas outras. Tem o canivete aí também, né? É, que é o canivete que tá na caixa, né? Com saca-rolha. Então, com certeza, é uma marca icônica, vamos chamar assim, né? A Opnel. E é uma qualidade, não precisa nem se falar, né? Pessoal, só lembrando que o Alexandre também, além de vender itens de cutelaria, também vende artigos de camping, carabinho de pressão, arco e flecha, tem um monte de coisa aqui pra vocês visitarem na loja cutelaria.com. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Até mais. Obrigado, Alexandre.